Falando em carga grande dos pais, assim, para quem está escutando a gente e está com uma criança agora, o que ela pode pensar para o futuro? O que tem de tratamentos, de acompanhamentos, o que tem de novidade que não tinha antes, assim, que a gente sabe mais hoje em dia? Eu acredito que a gente evoluiu também, né? Tanto no diagnóstico quanto em alguma coisa, de acompanhamentos e de coisas que dá para se fazer. Muito, principalmente nessa questão da neurociência, né? Como que era antes e o que está se descobrindo na área? Vai, vai. Posso ir? Sim, o que a gente sabe é que a gente precisa tratar, não o autismo, porque o autismo são essas características, é uma neurodiversidade e o mundo precisa de neurodiversidade, e eu falo sempre, o futuro, os grandes CEOs, os grandes, as pessoas que vão ser bem-sucedidas, são as pessoas que sabem viver com neurodiversidade, não são aquelas que vão ser as melhores do Enem. Se você for lembrar, os caras que você estudou na vida, que tinham as maiores notas, provavelmente não são os melhores sucedidos hoje em dia, né? Isso eu já percebi. Cara, tipo, é tão óbvio. Tem a turma da gente da oitava série, do colidial, assim, é engraçado, né? E por que a gente continua escolhendo as escolas pela nota do Enem? Explica, não faz sentido isso. Quem são os melhores sucedidos, os mais descolados? Os que vão saber viver... Tem inteligência emocional... Neurodiversidade. Então, esse é o caminho. Então, vamos conviver, vamos chamar, vamos brincar, vamos pôr na mesma sala, vamos chamar pra vir na casa, vamos brincar. O que a gente trata são os sintomas que causam prejuízos ou atrasos no desenvolvimento. É isso que tem tratamento. Não é o autismo em si. São os prejuízos que ele tem. As consequências, né? As consequências por causa do autismo que geram barreiras de aprendizagem. Barreiras pra receber, pra captar esses estímulos que são dados pelo ambiente, que desde bebezinhos eles vão acessando menos. Então, o tratamento hoje, ele é feito a partir de terapias comportamentais, baseadas na ciência aba naturalista, que respeita motivação, alegria, que não... A ciência aba, ela é muito complexa e muito grandiosa, muito interessante, mas às vezes ela é aplicada de maneira condicionada e de maneira desrespeitosa por profissionais que não entendem de estratégias naturalistas, que são as melhores técnicas comprovadamente hoje em dia. Então, quem estuda a aba, quem estuda autismo, precisa conhecer as técnicas naturalistas. Fato, né? E aí... Que é uma coisa nova. Que é uma coisa dentro daquilo que o... É mesmo? É relativamente novo em comparado ao que era a aba original, né? É. Que se baseava, muitas vezes, em práticas de agressão, aquela aba... Pro pessoal entender, assim, a aba, ela tem um passado muito pesado, né? Ela já foi usada, por exemplo, pra cura gay, né? Então, assim, ah, você é homossexual, você vai deixar... A aba, o que que é? Boa, boa pergunta. Vamos começar desse ponto, né? Eu tô falando, a aba, a aba, eu conheço a banda lá, né? Não é? Canta aí alguma coisa da aba, lembra? Eu lembro só da melodia, mas a aba eu não lembro. É tipo a banda, só que não. Só que... O que é a aba? A aba é Análise do Comportamento Aplicado, Applied Behavior Analysis, que é uma ciência que baseia as principais teorias e técnicas de desenvolvimento de aplicação comportamental, de terapias comportamentais. Então, a aba é o que a gente sabe que é essa ciência que traz melhores resultados pro desenvolvimento, pra gerar estímulos que ajudam no desenvolvimento das crianças. Mas ela tem que ser feita de forma naturalista, porque justamente já foi aplicada de maneira muito inadequada e a gente precisa orientar isso. Isso é o que a gente tem hoje, né? Essa aba naturalista que traz resultados positivos e se afasta muito dessa aba que agredia, que dava choque, que era usada pra curar a gay, né? Enfim... É, a gente tem esses relatos, né? Filmes e tal. A pessoa tomou choque mesmo. É, então. E aí veio a aba naturalista que não tem nada a ver com essa violência. Isso aí. Respeita muito a cada um, a individualidade de cada um. Ela é mais motivadora, né? É bem diferente. Foi um grande avanço, eu acho, assim, para a comunidade autista. Esses avanços na área da saúde, de novas abordagens, de novas formas. É, porque a gente não precisa enquadrar as pessoas dentro do que, né? Do que é, que a sociedade, a gente pode jogar junto. É, porque antes era muito assim, ah, tem que tirar a estereotipia, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, deixar o autista menos autista possível. É. Hoje a gente já está entendendo que não, o autista tem que ser autista. O que a gente precisa trabalhar são os déficits que ele tem na vida dele e para ele ter mais qualidade de vida. Então, foi um outro avanço que a gente teve nesses últimos anos dessa compreensão. de que não é para mudar o autista, né? Para moldar ele, mas trabalhar junto, a favor, para dar fim da qualidade de vida, né? É. Essa história da estereotipia foi uma das últimas coisas que eu entendi, assim, foi graças ao relato de autistas adultos. Porque desde o começo, quando eu terminei o mestrado em ABBA, eu fui para fora e fui para fazer aplicação e ter experiência em todos os centros de autismo do mundo que existiam naquela época. Eu peguei uma mochila e fui embora. E lá, quando eu comecei a aplicar a ABBA com as crianças, as pessoas me olhavam assustadas, assim, o primeiro lugar que eu fui foi em Estocolmo, na Suécia, e aí as pessoas me falavam assim, nossa, mas isso a gente não faz aqui há muitos, há mais de 20 anos, porque eu estava tentando fazer técnicas de condicionamento. Eu tinha entendido e interpretado dessa maneira a partir dos artigos científicos, né? E aí eu aprendi as estratégias naturalistas, e aí que eu fui estudar neurociências e tal, mas mesmo assim eu aprendi, eu sou da época ainda, de cortar as estereotipias, de segurar, de tirar as estereotipias. E eu aprendi muito ouvindo os autistas adultos que relatam terem traumas por causa disso. E foi um grande avanço também esse espaço de voz para os autistas, né? Há dois, três anos atrás, a gente não tinha quase autista falando o que pensa, falando o que sente, eram muito as mães, os profissionais, e a partir do momento que os autistas começaram a ter mais visibilidade, foi trazendo, por exemplo, esses avanços de entender que não precisa tirar certas coisas, não precisa fazer certas coisas. Legenda Adriana Zanotto